Sabe o seu decoder? Essa caixinha aqui, ela tem várias utilidades importantes além de levar a programação Algar Telecom para você. Uma delas é receber atualizações até para ter novos canais. Olha só como funciona. Escolha uma hora de noite, por exemplo, em que você não esteja usando o decoder. Ao desligar, você vai notar que a luz vermelha está acesa. Ele está funcionando no modo que chamamos de Standby. E durante este período, o seu decoder estará recebendo atualizações que a Algar Telecom manda para todos os equipamentos. E é importante que você não tire o decoder da tomada. E para religar, basta acionar o botão Power do controle remoto novamente. Com a luz verde, seu equipamento estará atualizado. Fácil demais, né? Você descansa, mas o seu equipamento continua trabalhando para você. E a sua TV por assinatura fica cada vez melhor.